É, vamos entrar? Entrar? Assim, é que eu tava indo tomar um sorvete, você não tá afim de ir comigo não? Tô, é, a gente pode ir lá na padaria, né? Na padaria? É que, assim, abriu uma sorveteria nova lá na praça, você não tá afim de ir lá conhecer? Tô. Então, vamos. Vamos? Vamos. Oi, Alê. Oi. Posso sentar aqui com você? Claro, sento. Claro. E aí, como é que você tá? Como é que vai a sua busca? Ah, sabe, não tô nem conseguindo falar sobre esse assunto ainda. Tô meio... Tô meio perdidinho ainda, sem saber o que fazer. Alê, eu andei pensando muito. Tudo isso que você tá vivendo, todas essas questões, são muito complicadas pra um garoto da sua idade passar sozinho, entende? Por que você não procura ajuda? Por que você não procura ajuda? Ajuda de quem? Ah, de um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta. Tenho certeza que pode te ajudar muito. É, pode ser. Pode ser, sim. Mas, sabe, desde ontem, do que aconteceu no escondidinho, eu tô sentindo uma coisa tão estranha, sabe? É como se eu não fosse mais eu. Sei lá, entende? É, por isso que eu acho que a ajuda de um profissional ia ser excelente. É, pode ser. Você tem sido... Você sempre 10 comigo. Você é demais, sabia? É, eu sei que eu sou demais mesmo. Só não consegui conquistar você, né? Não, pelo amor de Deus, Maria Cláudia, não fica assim. Não, chega. Não, para, pode parar. Não é por aí, você sabe disso. O problema, desde o começo, sempre fui eu. O problema é comigo, comigo, não com você. É, talvez eu tenha sido uma boba mesmo falando essas coisas. Licença, Lê. Maria Cláudia. Maria. Pode me preocupar, Cláudia? Ah. Porque assim, todo homem, dependendo se sabe, se não sabe, se sabe, ele tem que saber trocar pneu. É, é verdade. Mas que também, nenhuma garota no mundo sabe trocar o pneu, né? Até as que dirigem. Não, não, mas é muito difícil. Parece que foi tudo pensado, assim, sabe? Para as meninas não conseguirem trocar o pneu é muito difícil. É que nem, tipo, homem depilar a perna. Depilar a perna. É, assim, você tem toda a razão. Sabe, Rita, você é tão... 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 O que é? É... Engraçada. Engraçada? É. Ah, legal, né? Vem no mundo para fazer as pessoas rirem, se divertirem. Não, Rita, não é isso que eu estou falando, não, cara. É que você é tão... Sempre bem humorada e... E eu acho muito irado conversar com você. Né? Mãe gosta muito de conversar com você. Sabe, Rita, eu não sou muito de conversar com muita gente, não, sabe? Pode ser difícil de acreditar, mas... Eu sou uma pessoa meio... Meio sozinha, sabe? Eu não... Não tenho muitos amigos. Limbra, eu sou sua amiga. É, eu sei, mas... Outro dia mesmo, você me deu mal fora, né? Hum... Não, a gente já conversou sobre isso, passou, a gente já se desculpou, né? É. Então, é só que... Não sei. Eu pensei, lembrei de você ter beijado essa menina, essa Aline. Linda e maravilhosa, supermodelo, magra, né? Então, enfim... A gente é só amigo, né, então? É, a gente é só amigo. E eu acho que amigo não sente ciúme de amigo, né? Não, não sente. Não tem porquê, né? São só amigos. É, só amigos. Então... É... Amigos, grandes amigos. Amigos. Rita. É... Eu... 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 Eu...